Bem-vindos ao canal do MedoB. Hoje eu tô fazendo um vídeo que aqui é rápido, sem pensar, não fiz um roteiro. Só pra trocar uma ideia e dar umas dicas de YouTube pra vocês. Eu tive essa ideia quando eu vi ontem o que aconteceu com o vídeo da Lorena, do CaracaTV. Que se vocês não sabem, se vocês moram em Marte e se não sabem, a história do CaracaTV é uma garotinha que tem câncer. Ela abriu um canal e ela começou e em uma semana ela atingiu mais de um milhão de inscritos. É porque as pessoas se moveram e compartilharam e sem ela pedir, ela chegou em um milhão de inscritos e é o sonho de todo youtuber. E o que aconteceu? Alguém ontem foi lá e hackeou e deletou o canal dela. Quer dizer, pra mim quem fez isso é uma pessoa muito frustrada, porque provavelmente queria ter esse sucesso no YouTube e não conseguiu nada e foi lá e fez isso de raiva. E acredite, existem muitas pessoas assim na internet e muita gente que quer trabalhar na internet, não só no YouTube, como no mundo dos blogs e acha que vai fazer um vídeo ou vai fazer um blog e vai explodir. E no primeiro vídeo logo você decepciona muito, porque às vezes não tem 30 views. E a internet é muito difícil, o mundo da internet é muito difícil, dá muito trabalho. As pessoas acham que a internet não dá trabalho, ela dá muito trabalho. E se você quiser ter uma carreira aqui e trabalhar com isso aqui é bem legal, mas dá um trabalho do caralho. Principalmente pra você crescer e lutar pra chegar. Obviamente tem algumas poucas pessoas que tem sorte, alguém divulgue tudo, mas não é assim que funciona pra maioria das pessoas, não é assim que funciona pra mim. E você tem que continuar lutando e trabalhando. E não é assim que funciona nem pra maioria dos que vocês conhecem por aí, como por exemplo, vou dar o exemplo do Luba, que é um grande YouTuber hoje. Se vocês pegarem, as pessoas agora conhecem o Luba agora, que eles pediam e tudo. O Luba tá desde 2011, 2012 lutando e muita gente não sabe quantos anos ele tá lutando. Eu tô no Medo B desde 2008, já vai fazer 8 anos que eu tô lutando na internet pra crescer. O povo acha que eu cheguei no YouTube agora, tô crescendo muito rápido, já ouvi que eu cresço muito rápido no meu canal. Mas não, meu canal pelo contrário, ele cresce muito lento. Eu tô há 8 anos com o blog do Medo B, agora vem pro YouTube. Eu cresço muito devagar, na verdade, eu não cheguei ainda nem a 15 mil inscritos. Eu tô aí lutando, em pouco mais aí, acho que 6 meses, eu fiz mais de 100 vídeos. Então, tô lutando, eu tenho que trabalhar e tenho que ir fazendo vídeo. E é assim, se você quiser fazer um canal, se você quiser trabalhar aqui, a ideia é muito boa, o trabalho é muito legal. Mas é um trabalho, dá trabalho pra caramba. E não é rápido e não funciona assim. E não adianta você ficar pedindo divulgação pra mim, nem pra nenhum outro YouTuber, que isso é chato. Imagina você, grande, vários YouTubers pedindo ajuda e, ah, acabei de começar um canal, me ajuda em compartilhar. Imagina se eu compartilhasse 500 vídeos, ninguém veria vídeo nenhum que eu compartilhasse. Então, não são assim que as coisas funcionam. Você tem que ir trabalhando e fazendo seu trabalho e, aos poucos, você vai crescendo cada vídeo um pouco mais. Obviamente, todo vídeo que você faz tem a chance daquele vídeo bombar e gerar um bem excelente vídeo e explodir seu canal. Mas isso não é o normal. Seu canal vai crescendo aos poucos, normalmente. Então, não. Os YouTubers, as pessoas grandes e tal, elas não são chatas. Eu, por exemplo, recebo 5 pedidos de ajuda por dia entre Facebook, e-mail e Twitter. Pelo menos 5 por dia. Imagina se eu for divulgar todo dia 5 canais em todas as redes. É a quantidade de pessoas que vai querer mais ainda pedir. E imagino você aí que me acompanha, se você vai ver todos os canais que eu indicar. Mais 3 YouTubers aí que você acompanha. 5 vídeos, cada um pedindo pra ajudar. Se você veria essa quantidade de vídeos toda, não. Ninguém veria. Então, não é tão simples quanto funciona. Isso que eu tô falando de mim, tem 15 inscritos. Você imagina um Ilhuonca, um Felipe Neto. Quantos pedidos de ajuda eles não recebem por dia. Então, não é assim que você faz um canal crescer. É com muito trabalho. E é muito devagar. Eu tenho gente que vocês conhecem aí de nome. Que eu não vou nem citar nomes, mas... Que me acompanhou e começou às vezes o canal junto comigo. E não conseguiu manter aquela quantidade de vídeos que tem que manter. Desistiu. As pessoas cansam pelo trabalho que dá. E muitas pessoas também ficam muito frustradas. E aí alguém às vezes vê uma garota como a Lorena que cresceu muito rápido. E fica com raiva. E faz o que essa pessoa, esse cara, sei lá, fez. Que foi dele até o canal dela. E isso é muito escuro. Que você é uma pessoa muito ruim. E eu sempre digo aqui, pessoas ruins sempre vão existir. Então eu vim dar uma dica aqui pra você que tá no YouTube. Se você tá começando no YouTube. Isso de hackear canal e deletar canal já tinha acontecido com o Sigma. Que é aqui do mundo do terror. Ele tem um canal de terror. Ele é muito bom. E ele no passado também foi hackeado. E também deletaram o canal dele. Então eu trouxe uma dica aqui pra quem me acompanha. E quiser começar a entrar nesse mundo. Você não acontecer isso com você. Você não ser hackeado. Você tem a sua senha no YouTube. E essa senha serve pra tudo que é do Google. Blog, e-mail, tudo. E você pode botar uma verificação em duas etapas pra sua senha. Que você vai botar o seu celular lá no Google. E pra você entrar no seu e-mail ou na sua conta do YouTube. Você vai ter que receber uma mensagem no celular. E você só vai entrar com aquele código no seu celular. Então se alguém tentar invadir em qualquer lugar. Antes você vai receber a mensagem no seu celular. De que querem entrar na sua conta. E só vai entrar se você liberar aquele número. E outra coisa, gente. É nunca passe a sua senha da sua conta pra ninguém. Nunca, jamais. Por mais amigo que a pessoa seja. Nunca passe a sua conta pra ninguém. Hoje a pessoa liga. Amanhã a gente nunca sabe. Então é um conselho que eu dou. Nunca passe a sua senha pra ninguém. Não importa quem seja. Não importa hoje você tá muito pequeno. Você não sabe o dia de amanhã. Você pode explodir pra um vídeo que você faça e dê muito certo. E seu canal passa a ser muito invejado. E você nunca sabe quem vai estar ali por trás. Você nunca sabe quem é amigo de verdade. Então meus conselhos são esses. Nunca passe a sua senha pra ninguém. E coloque a verificação em duas etapas no seu canal. Pra nunca mais acontecer. De resto, eu espero que vocês sejam. Eu vou deixar aqui recomendado o canal da CaracaTV. O canal do Sigma também. Que eu já tinha recomendado. Ele é parceiro. Ele já me ajudou muito. Ele é maior que eu hoje. Ele já tem aí 80 mil inscritos ou mais. E se inscrevam no canal deles dois que foram hackeados. E espalhem essa mensagem. Você que é só público e gosta do canal grande ou pequeno. A melhor forma de você ajudar o canal que você gosta é compartilhando todos os vídeos que vocês gostarem. Se você gostou de um vídeo, compartilhe. Não importa se você é famoso ou se você não é uma pessoa que veja seu compartilhamento. Você já ajudou muito. Então compartilhem os vídeos de todos os canais que você gostar. Não só o do Medo B. Mas como de todos os canais que você gostar. É a melhor forma que você pode ajudar um canal. Então é isso. Deixei de fundo hoje o livro da Darkside do Batman. Que acabou de chegar pra mim. Eu vou ler e vou fazer review pra vocês. Se ele já estiver vendo eu vou deixar o link pra venda aqui embaixo. Eu acho que ele já deve estar em venda. Eu vou deixar o link pra vocês comprarem. É do jogo do Batman. A história do jogo do Batman em livro. Tá muito bonito o livro. Já vou deixar recomendado pra vocês. Mas ainda vou fazer review deles. Então é isso. Foi só um vídeo rápido com essa dica. E eu tiro dúvidas. Se vocês quiserem eu faço outro vídeo. Tirando dúvidas pra vocês sobre o Youtube. Não me importo de ajudar dessa forma. Que eu não posso realmente divulgar todo mundo que me pede. Infelizmente isso não dá. Mas eu posso ajudar vocês de outras formas. É só a gente conversando. Eu tô aqui. Eu respondo os comentários. Eu respondo o Twitter. E eu respondo um pouco menos o Facebook. Porque é muita gente falando lá. Mas é só falar comigo. Quer falar comigo? Fala nos comentários. Eu falo. Principalmente no Twitter. É onde eu mais respondo. O Instagram agora mudou também. Assina as minhas notificações no Instagram. Pra você receber minhas fotos. Que o Instagram não vai mostrar mais as fotos de todo mundo lá. Então é isso. Se você que me acompanha. Eu fico por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo. Compartilha o vídeo. Dá like. É assim que você me ajuda muito. Bons pesadelos.